Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1691 de hoje, quinta-feira, 11 de agosto de 2011, vamos às manchetes. Câncer de Jane, estou pronto para a luta, você vai saber a respeito de Reinaldo Janequim. Beltrame, admitir os da PM em ação no antes. Estas são as notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofux. Os seus da coleção Disney e Turma Animada estão na página 63 de um dia. O Jornal André Amorim começa. Estas são as notícias, você vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. E o dia. Pense antes de agir. O cara chega perto da sogra e lhe dá um tio bem na testa dela. Neste exato momento, a sogra já caída. Linda. E o cara grita. Não! Caraca, o que que foi que eu fiz? Meu papel de novinho! As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Beltrame admite erros da PM em ação no ônibus. Secretária de Segurança disse que houve erro na forma como a polícia tentou parar o ônibus na operação para libertar reféns em veículos sequestrados no centro do Rio. Cinco pessoas foram baleadas. Nos depoimentos, passageiros afirmam que os bandidos não dispararam em nenhum momento. E o laudo da perícia aponta 14 tiros de fora para dentro. Vítimas lembram os momentos de pânico. Detalhes entre as páginas 4 e 14 do dia. Fla vence o Atlético Paranaense com gol de Ronaldinho Gaúcho. E fogão vence o galo. Detalhes entre as páginas 52 e 57 na sessão Ataque. Na página 25, na sessão Economia, professor do Estado, acordo pode dar reajuste maior de 5%. Detalhes na página 25 da sessão Economia. No caderno Automania, pequeno chinês Nobler, ou melhor, pequeno chinês Nobler Nano, chegou ao Brasil em 2012. Antes da notícia do Reinaldo Janikin, promoção vivo direto. Descubra como ganhar este aparelho. Vivo é mais que rádio. Agora você vai poder falar ilimitado por apenas R$ 29,90 por mês. Hashtag pronto falei. Hashtag é aquele jogo da velha, né? Que você coloca no Twitter. E faltam 4 dias para a promoção começar, viu? É, é a promoção vivo direto no seu jornal o dia. Melhor, ou melhor, no seu jornal o dia. Como o Rio gosta de ler. Em parceria com a Vivo, conexão comum nenhuma outra. Câncer de Jane, estou pronto para a luta. Reinaldo Janikin, de 38 anos, recebeu o diagnóstico de câncer linfático que atinge o sistema de defesa do organismo, conforme revelou a coluna Telenotícias de o dia na edição de ontem. Estou pronto para a luta e conto com o carinho de vocês, disse o ator. Artistas mandaram mensagem de apoio. Detalhes nas páginas 38 e 39 na sessão de AD. Envie mensagem de apoio a Janikin pelo O Dia Online, através do www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Boa sorte, Reinaldo Janikin. Força! Declaro você já curado desse câncer linfático. Assim é? Aba. E agora, as notícias do site Bofo Chico. SPTV, segunda edição, noticia a doença de Reinaldo Janikin. O ator está internado em São Paulo. O problema de saúde de Reinaldo Janikin foi noticiado pelo SPTV, segunda edição, na noite de ontem, quarta-feira, dia 10, na Globo. O ator, que está internado no Hospital Sílvia Baneiro de São Paulo, foi diagnosticado com câncer de linfoma tipo não-Hodkin. Segundo informações do hospital, as pessoas que compraram ingressos para assistir a peça cruel estrelada pelo ator, devem se dirigir à bilheteria do espetáculo e retirar seu dinheiro. Ainda segundo o telejornal, o espetáculo só voltará quando o ator estiver totalmente recuperado. O jornalista Carlos Tramontino informou ainda que os infomas não-Hodkin são tumores malignos, que contam com mais de 20 tipos diferentes e um exame específico deve ser feito para diagnosticar qual desses o ator tem. Os casos praticamente duplicaram nos últimos 25 anos e atingem principalmente as pessoas acima de 60 anos por razões ainda desconhecidas. Vale lembrar que a presidenta da República, Dilma Rousseff, a dramaturga Gloria Pérez e o ator Michael C. Hall, também enfrentaram um tipo semelhante deste tumor e se recuperaram com o tratamento. Confio o comunicado enviado pela assessoria de imprensa do espetáculo Cruel, que estava em cartaz no Teatro FAAP, em São Paulo, desde o dia 27 de junho. A temporada ficou cancelada por tempo... ou melhor, a temporada foi cancelada por tempo indeterminado, devido ao tratamento médico de Gianni Keene. Estou pronto para a luta e conto com carinho e amor de todos vocês, Reinaldo Gianni Keene. Foi o que disse, né? Estou pronto para a luta e conto com carinho e amor de todos vocês, tá? A temporada do espetáculo Cruel foi cancelada por tempo indeterminado até a total recuperação do ator, que não será substituído. Célia Monorente e Célia Forte, produtoras da peça. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal X e Notícias Até o Fim. Carlos Machado, já bateu na trave várias vezes. Substituto de Marius Matar em Fim Estampa, ator diz que batalhou muito com Lichens. São 18 anos de carreira e nenhum papel que destacasse tanto quanto o Titi-Titi em torno do personagem que nem inspirou ainda em Fim Estampa da Globo. Mas Carlos Machado sabe que a carreira é essa. Em conversa com a reportagem de Ufushiko, o ator, apontado como um novo amor de Daniele Vince, diz que não se incomoda com a polêmica criada por ter entrado na trama no lugar de Marius Matar. Como todos sabem, havia exigência de estar em forma. Acredito que o que é meu é meu e o que é dele é dele. Havia outros atores sendo fundados também. Ninguém foi substituído. Já batia na trave várias vezes também. Isso acontece. Admiro o trabalho de Matar e ele já está próximo ao lugar da sede com um personagem ótimo. Atuando também como dentista, a profissão que aderce a 20 anos, Carlos Machado vai conciliar os bastidores com um consultório que mantém na sua nação. Muito obrigado pela companhia pela ausência. Zanandre Moini fica com a equipe. Fui. Zanandre Moini fica com a equipe.